Essa história aconteceu, eu tinha 12 anos de idade e eu estava numa escola no período da tarde, era tudo tranquilo, até que por um deslize do meu pai, ele acabou me passando pro período matutino e eu comecei a estudar pela manhã. Quando eu comecei a frequentar a escola de manhã, eu não me dei bem com os alunos, não fui muito bem recebida, a professora não gostava de mim, era nítido que ela implicava com tudo que eu fazia e isso me deu um desânimo tão grande de estudar de ir pra escola que eu comecei a decair totalmente, eu muito desanimada de continuar onde que eu estava. Eu compartilhando com umas amigas do meu bairro sobre essa questão, elas comentaram comigo que eu podia estudar na escola delas e tal, eu falei, cara, é legal, é uma escola próxima, é uma escola bacana, já tem minhas amigas que estudam lá, faz sentido, eu vou conversar com os meus pais pra ver se os meus pais concordam. Ali eu comecei o meu processo, conversei com os meus pais e aí nós fomos entrar nesse âmbito de mudar de escola, só que eu já estava no segundo bimestre, então já íamos ali chegar logo, logo no período das férias. Conversando com os meus pais, minha mãe decidiu que contrataria um professor de reforço pra mim, que seria melhor. Beleza, passei as férias e pós-férias eu comecei com a aula de reforço, né? Nessa aula de reforço, meu professor me dava aula toda semana e a gente super se deu bem, ele era um cara super bacana, ele era mais velho, até que, se não me engano, nós começamos a conversar pelo Facebook. Eu chamei ele pelo Facebook e aí a gente começou a conversar, ele começou a me dar trela e tal, e aí a gente dava risada juntos e eu achava tudo aquilo muito interessante, sabe? Achava bacana conversar com ele, até que um dia eu não sei o que foi que eu falei, que eu lembro que eu só falei assim, cachorro. Quando eu falei isso, ele me respondeu assim, vamos sair que eu te mostro quem é cachorro. E eu, prestes a completar os meus 13 anos de idade, crescida dentro da igreja, sabia que aquilo era errado, mas estava interessante, sabe? Então a gente começou a conversar, começamos a conversar e o papo começou a ficar quente, o que eu achava sensacional, porque ele era legal, ele era divertido, um cara solteirão, que super me tratava bem na escola, eu achava ele incrível, até que chegou o grande dia da gente sair pela primeira vez, e nisso tudo, né, ali no meio do ano. Eu lembro que nós saímos e nós fomos para um motel. Quando eu cheguei lá, eu fiquei pensando comigo, meu Deus, eu nunca me relacionei na vida, eu nunca saí com ninguém, eu nunca fiquei com ninguém, de fato, o que eu estou fazendo? Mas estava tudo tão bom, que pra mim estava ótimo do jeito que estava. Eu lembro que a gente fez de tudo menos ter a relação sexual. Lembro também de olhar para aquele espelho no teto do motel e ver ele por cima de mim, nem meu sapato eu não tinha tirado, e eu ficava me questionando, o que eu estou fazendo aqui? Mas estava tudo muito bom, então eu só deixei acontecer, sabe? Deixei tudo ir. E ali, como eu disse, a gente fez de tudo menos ter a relação. Essa foi a primeira vez que a gente saiu. Depois, acabou o ano, virou o ano, e nós começamos a sair toda semana, e começamos a ir para o motel toda semana, toda semana, toda semana. Eu ali com 13 anos de idade. Ele começou a ter relação comigo, mas por trás, nunca pela frente, porque ele dizia que não queria tirar a minha virgindade, né? E eu aceitava toda aquela situação, até que nesse período eu descobri que ele era casado. Inclusive, eu conhecia a esposa dele. E eu achava aquilo o máximo, sabe? E isso durou por dois anos, até que a mulher dele descobriu. E eu, eu dava todos os sinais do mundo para falar, Oiê, ele tá comigo. Eu achava aquilo bacana, sabe? E eu pensei, agora eu consegui. Agora ele termina. Agora ele vai ser todo meu. Agora eu posso ter ele para mim. Eu caí num mar de ilusão. A mulher dele não reagiu. Ela não reagiu, sabe? E eu continuei. Do jeito que eu estava. Eu lembro que eu entrei para o ensino médio, dentro desse período. Eu estava entrando no primeiro ano. A filha dele estava no último. Ela estava saindo. E eu fazia de tudo para chamar atenção. Para falar, tipo, Oi? Eu pego o seu pai. Daqui a pouco ele é meu. Eu fazia de tudo para mostrar que ele estava comigo. E, tipo assim, chegou um momento em que eu parei. Eu respirei. E eu falei, Cara, o mundo pode cair. Que esse cara não vai separar da mulher dele. Eu estou me iludindo. Eu amava ele. E para ele, eu era só uma aluna de menor. Que ele comia por trás. Ele não ia querer nada comigo. E aquilo começou a me dar tanta raiva de mim mesma. De como eu fui burra. De como eu fui idiota. Eu sentia nojo de mim mesma. De como eu tinha permitido. Gente, eu comecei com 12 anos. E ele 42. Quando nós paramos, eu tinha 17. E ele 48. Mas pior que eu, para mim, era a mulher dele. Que dormia todos os dias com um pedófilo. E nunca. Nem para, pelo menos, me chacoalhar. Me alertar. Me falar alguma coisa. Sabe? Me deixou ficar igual um otário. Acreditando. Me iludindo. Eu, gente. Eu jurava. Eu olhava e falava assim. Nossa. Como foi fácil seduzir ele. Eu achava que eu estava seduzindo ele. Quando, na verdade, eu não estava. Não era isso que acontecia. Sabe? Eu fiquei muito mal. Por muito tempo. Eu fiquei muito mal. Tive dificuldade de me relacionar com outras pessoas. De me tocar. De ser tocada. Sabe? Só que eu sempre senti tão osso duro que eu não permitia ele ver a minha tristeza. A minha infelicidade. Sabe? Quando tudo parou, eu não conseguia deixar ele. Criava múltiplos fakes. Eu estava sendo ameaçada. Eu estava sendo xingada. Eu estava sendo chacota. Então, quando eu parei que a minha ficha caiu de verdade. Falei, cara. O que eu estou fazendo? Como que eu me permitia entrar nesse mundo? Nesse estado? Como que eu cheguei até aqui? Sabe? Aquilo me fez muito, muito mal mesmo. Quando eu terminei os meus estudos. Eu fui seguir a minha vida. O meu caminho. Tentando não ter contato nenhum. Não tive mesmo. E eu tive a notícia que ano passado ele faleceu. Sabe? E de certa forma é meio estranho falar isso. Mas me deu um alívio quando eu soube que ele morreu. Não sei se é porque era um peso que eu carregava. Entre um mix de ter que fingir que eu era boa. Entre correr daquela situação. E na verdade nunca ter falado o que de fato eu sentia. Eu me arrependo um pouco. Eu acho que eu podia ter me expressado. Ter falado tudo o que eu sentia. Tudo o que passava. Tudo o que acontecia. Sabe? Todo o meu sentimento diante daquela situação. E eu fiquei muito mal por muito tempo. E eu digo muito para as meninas hoje. Que a gente acha que é incrível ficar com o professor. Com o professor mais velho. Estadona moral. Com o professor mais velho. A gente se sente mulher. A gente se sente desejada. A gente se sente amada. Querida. Mas é um mar de ilusões. Ou. Cai na real. Cai na real. Ainda mais um cara casado. Sabe? Por muitas vezes eu deixei o meu emocional falar por mim. E eu convido vocês, adolescentes, jovens. Que estão entrando nesse mundo. Que estão aí se apaixonando com o professor. Cai na real. Toma muito cuidado no buraco que você vai entrar. Toma muito cuidado com o caminho. Porque o final pode ser uma história triste. Tá? Pode ser uma história muito ruim. Igual foi comigo. Oi, My Cats. Tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe a história de uma pré-adolescente. Né, gente? Ela não era nem adolescente. Quando ela começou a ter um caso com um cara de 42 anos de idade. Ou seja. O cara bem mais velho do que ela. Um cara bem mais experiente. Bem mais vivido. Um cara que já era casado. Um cara que aproveitava da profissão dele. Pra abusar. Meninas, você vai me desculpar. Mas isso foi um formato de abuso. Foi uma forma de abuso. A manipulação. A mentira. A relação anal. Não querer ter relação na frente. Às vezes tem homens que acreditam que se ele for denunciado. Se ele for levado à justiça. Se ele for levado à polícia. O corpo dele ainda não pega. Né? A parte de trás. Então tudo isso é uma forma estratégica. De um agressor. Fazer você um vítima. Então ele vem no formatinho meico. No formatinho educado. No formatinho legal. E quando vê ele tá te levando pela conversa. Aí a menina adolescente. Tá vivendo as primeiras experiências. Nunca teve isso com ninguém. Acha esse professor interessante. Acaba se entregando e entrando nesse mar de ilusões e de mentiras. Quando vê tá morrendo afogada. Então vocês tem que tomar muito cuidado, gente. Eu sempre falo aqui. Meninas não se relacionam com homens. Meninas se relacionam com meninos. Meninas e mulheres se relacionam com homens. Quando você sentiu que você se tornou mulher. Aí sim. Ah, Paula. E quando eu me tornei mulher? Quando você realmente tinha uma autoridade pra isso. Pra que pressa? Depois que você vira mulher. Você nunca mais vira menina. Depois que você se torna mulher. E você vira essa chavinha. Você nunca mais volta atrás. Pra que pressa? Você vai ter a vida inteira pra ser mulher. E nunca mais pra ser uma menina. Então aproveita a sua fase de menina. Viva a sua fase de menina. Sabe? Curta isso. E depois. Com o tempo. Com os processos. Você leva isso pra sua maturidade. Sabe? Porque senão sempre vão vir homens querendo abusar dessa parte infantil sua. Dessa parte que ainda não foi explorada. Entendeu? Toma muito cuidado. Você já se relacionou com algum professor? Eu já sempre tive medo de me relacionar com o professor. Porque muitos já deram em cima de mim. Mas eu corria de todos. Eu tinha muito, muito, muito medo. Gostava de rapazes da minha idade. Sempre gostei. Mas você. Você gosta de homens mais velhos? Já passou por hora do tipo? Me manda sua história no histórico. O canal é o dia de falar. Obojmei.com Curta, comenta, compartilha. Se inscreva no canal. Um beijo. E até o próximo vídeo.